Pelo segundo ano consecutivo, a virada de ano deve ser discreta, em família, para a maioria dos brasileiros. Apesar do avanço da vacinação contra a Covid-19, o momento é de cautela. O surgimento do Omicron, nova variante do coronavírus, colocou o mundo novamente em alerta máximo. Não sabemos como ela vai se comportar. Nós não temos ainda uma ideia clara de se ela se espalha com mais facilidade, se ela é mais letal. Tudo isso são questões que estão em aberto e também não sabemos se essa nova cepa tem condições de deiblar a vacina, quer dizer, de conseguir infectar pessoas vacinadas. Então, tudo isso nos dá um termo de incerteza e o melhor caminho é sempre ter cautela, porque nós estamos, embora em declínio, poderemos ter um recrudescimento, como já aconteceu em outros países. Para evitar a concentração de pessoas em locais públicos e diminuir o risco de transmissão do vírus, muitas cidades pelo país estão revendo os planos de promover festas de Réveillon. A Prefeitura de Porto Alegre ainda não informou se vai cancelar a festa da virada deste ano. Através de nota, a administração municipal informou que a organização leva em conta o avanço da vacinação. A cidade se destaca como uma das capitais que mais vacina no país. Segundo dados da Secretaria da Saúde da capital, quase toda a população já tomou a primeira dose e mais de 89% está com esquema vacinal completo. Canoas, na região metropolitana, não costuma promover eventos no Réveillon, mas as comemorações do Natal estão mantidas, seguindo protocolos de segurança e em ambientes abertos. Embora a gente vá fazer na Praça do Avião, por ser um local aberto, será um local aberto na praça, mas ao mesmo tempo nós colocaremos ali tótens de álcool em gel, assim como nós fizemos na Feira do Livro, assim como nós fizemos na Semana Falpilha. Canoas foi a cidade que fez os primeiros eventos, de forma presencial, no estado do Rio Grande do Sul. Sempre observando muito essas questões dos protocolos de segurança. Então, por exemplo, uma aglomeração em recinto fechado tem mais risco de uma aglomeração em recinto aberto. Uma aglomeração com mais pessoas mais próximas tem mais risco de uma aglomeração com as pessoas mais afastadas. Então, tudo isso são coisas que nós não temos uma capacidade de medir exatamente. A gente tem uma ideia do que é mais e do que é menos, mas risco zero nós nunca temos.